Opa amiga, não sei o que é que tu achas da vida, mas eu... Passá-nos na tela aqui. Olá, Uon! Vamos todos! Ah, pronto, quer fazer algo? Tá, boa. Eu quero fingir que eu vou fazer alguma coisão. Vamos! 1, 2 e 3! Não, não, não! Que adoro! Vamos todos! Vamos! Peraí, peraí, cuidado, cuidado. Quem vai é último que acaba a ficha. Tem que ficar mais para cima senão não vais chegar, para tanto afinal. Que alegria! Por sermos as mulas da volta da Nora a tirar água. Doiro! Tem que ficar mais juntos, senão não vai... Dá-se assim que aqui começa a ser mais largo. Eu estou abençoado. Cuidado, cuidado que é para cair. Ai! Pensa que não andas por todo o microfone. Tá bom, não é? Claro que é isso. Era mais um voto. Fala-me que era mais um voto. Era mais um voto em mim, desculpa-me. É que chega mais abaixo. Amor, tens de baixar. Yeah, tens de baixar mais. Vamos todos, chega de baixar todo. Peraí, mas a gente está a pôr isto tudo e onde é que a ficha vai ficar? Assim parece. E depois roda-se a árvore. A produção vai vir ligar aqui embaixo. Acho que achas que ele não tem ficha aí embaixo. Ele sabe... Ah não, devem dar extensão. Ah pá, não se sentes feliz. Não, eles vão montar aqui, ligado. Não, vou dar extensão. Pegámos a onda pela. A mulher daquela festa disse-lhe que não montaram coisas acessas aqui. Dá a volta, dá a volta. Mas foi com uma extensão, foi com uma extensão. Não quer saber, não é que se sentes feliz. Estás no Natal. Amiga, não é Natal, não faz isso. Não estás no Natal aqui, querida. Desculpa, não estás atrás de ninguém aqui. Não quer saber de nada. Não te sentes feliz. Não estás atrás de ninguém aqui. Amora? Não te sentes feliz, querida. Não te sentes feliz, querida. Não estás no Natal. Passa a árvore do Rezo Passo.